e efetivamente o ser humano é um ser de relações é a relação que funda a existência dele no mundo ele nasce alterótico, é verdade ele nasce narcisista o bebê, nós mas ele necessita do objeto externo disposto e disponível para se relacionar com ele para sair desse ensimesmamento no qual ele chega ao mundo é como se nós chegássemos num pacote fechado como chega um pacote na sua casa quando você compra alguma coisa pela internet você vai abrir esse pacote, você quer ver, você quer tocar, você quer se relacionar, você quer desfrutar poderíamos fazer essa analogia não muito bela, mas pertinente em relação a nossa chegada no mundo eu vou preferir a linguagem mais simbólica do que a linguagem psicanalítica que também é bela que também é bela mas é como se nós fôssemos presentes, um presente chegou um bebê chegou, um presente chegou e todas as pessoas que estão em torno do bebê, talvez especialmente a mãe, está numa felicidade indizível ela quer o bebê, ela ama o bebê, ela quer estar perto do bebê, ela quer sentir ele colado no seu corpo o cheiro dele, o cheiro dele, a pele dele, os olhinhos ainda fechados, mas que eventualmente abrem em busca de um objeto psicanálise de chão, de um objeto fundante, um objeto que funda a vida é o primeiro objeto introjetado que dá sentido à vida é como se de repente o bebê percebesse que tudo faz sentido sem conseguir formular isso nesse modelo de pensamento é como se de repente ele estivesse numa grande escuridão de onde acabou de chegar ou de uma grande luz, tanto faz, aqui a linguagem dos paradoxos pouco importa podemos nos expressar de maneira paradoxal porque numa escuridão não se enxerga mas numa claridade gigante também não se enxerga nos dois casos nós não enxergamos então é como se o bebê estivesse nesse mundo e chegasse aqui no mundo que agora ele viverá durante um período de tempo nesse mundo ele é bem recebido ele é acolhido, ele é amado, ele é querido as pessoas tocam nele, falam com ele e ele se sente gostando cada vez mais desse mundo e se sente seguro cada vez mais nesse mundo e se sente amparado cada vez mais nesse mundo e a capacidade dele de se ligar, de se vincular a alguém, de amar, portanto começa a ser construída a partir dessa extraordinária recepção que ele tem ao chegar no mundo tudo o que nós queremos é nos relacionar se nós fizermos um salto histórico e sairmos do bebê e formos até ao relacionamento entre um homem e uma mulher um namoro, um casamento, por exemplo que é comum no consultório qual é a queixa? no fundo, no fundo, lá no fundo qual é a queixa? relação a pessoa quer se relacionar e não se sente compreendido ou compreendida não se sente acolhido ou acolhida não sente a capacidade de empatia do outro para aqueles momentos em que a pessoa está precisando não de palavras, não de sermões mas só de empatia de estar ali perto de estar ali junto não verbal não verbal uma experiência do bebê não verbal a experiência do sentir a presença de se sentir acolhido e forte para enfrentar a dificuldade porque tem uma presença há uma presença uma presença externa que evoca uma presença interna que um dia foi a base o objeto fundante da vida daquela pessoa mas e se não tiver tido esse objeto fundante? e se esse objeto tiver sido ausente vazio desastre porque ainda que o outro esteja próximo como presença como disponibilidade de continente para receber a pessoa você não consegue sentir a presença e aí a raiva o ódio o ataque ao objeto disponível para ser usado de uma maneira prazerosa e benigna é destruído pela só de chamaria de reação terapêutica negativa que não é uma defesa não é uma reação é mais grave do que uma defesa é a presença de um ódio contínuo que não reconhece nunca a presença disponível do objeto que se coloca disponível para ajudar a gente não é incrível a gente não é fascinante é isso que a gente é para o bem e para o mal e para o mal e para o mal e para o mal